Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Boa tarde, povo renascido. Nós estamos aqui falando diretamente da terra de Nossa Senhora da Primavera, em festa, em alegria, porque enfim nós chegamos no último dia da nossa novena, da nossa novena de Natal. Nós estivemos aqui por nove dias juntos, meditando, refletindo, fazendo este caminho para que Nosso Senhor Jesus Cristo possa nascer no seu, no meu coração e nele fazer morada. Eu me chamo Mariana, faço parte do terceiro elo da comunidade Renascidos em Pentecostes. Estou aqui com a minha irmã Gê. Boa tarde, tudo bem Mariana? Boa tarde, tudo bom? Então com muita alegria eu já te convido para se juntar a nós, para nós começarmos a fazer esse nosso último encontro. Hoje no nosso nono encontro o tema é Orar nos impulsiona a missão. Então você já pode pegar o seu livrinho já no nosso último dia e se dirigir para fazermos juntos a oração inicial. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui como filhas e filhas do Pai, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. Escola de oração. O mundo precisa do Natal de Jesus, como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. De Deus Pai, o Filho veio nos salvar. Com grande alegria, vamos lhe encontrar. A sua chegada trouxe a salvação. A igreja vive nele, sua encarnação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãos. Venham com fervor. Neste advento, adeus o nosso louvor. O sinal admirável do presépio representa o acontecimento da natividade de Jesus. Mostrar o presépio é o mesmo que anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. O presépio é como o Evangelho vivo transbordando das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a nos colocar espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem a fim de se encontrar com todo ser humano e a descobrir que Ele nos ama muito e a aprender com esta singela cena como orar verdadeiramente. Ó Deus, Emmanuel, nós vos contemplamos essa sublime humildade. Enchei os nossos corações com o Espírito de Santa Piedade, para que, da ternura do presépio, possamos aprender a orar e a cultivar uma vida de espiritualidade. Amém. Maria, mulher do advento, ensina-nos a orar bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, culminamos hoje o caminho da novena de Natal, que buscou preparar nosso coração e a nossa vida para celebrar o mistério da encarnação do Senhor. Expressão do amor de Deus para cada um de nós. Que estes dias tenham sido para nós uma escola de oração e de intimidade aberta com o Senhor. Dando início ao belo caminho que realizaremos durante todo o ano de 2024. Orar nos impulsiona a missão. O verbo encarnado nos revela que nosso Deus é missionário. O Pai envia, o Filho é enviado, o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho, o presente e o protagonista da missão. A missão é a identidade de Deus, manifestação da trindade. O Deus amor, por sua própria natureza, vive sempre em saída de si mesmo, voltado para o outro. Por isso, toda a missão da igreja, toda a missão que começa em Deus, é impulsionada pela oração. Orar nos impulsiona a missão. Agora, vamos finalizar a composição do nosso presépio, depositando os personagens que faltam, os pobres, pastores de ovelhas. No presépio, os pobres e os simples lembram-nos de que Deus se faz homem para aqueles que mais sentem a necessidade de amor e pedem a sua proximidade. Jesus nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Presépio, surge clara a mensagem de que não podemos nos deixar iludir pela riqueza e por tantas propostas passageiras de felicidade. O presépio é lugar dos pequeninos e, a partir de lá, os pequeninos partem em missão para dar a conhecer a boa notícia do Emmanuel. Agora, nesse momento, além de contemplar o presépio que está atrás de nós, nós te convidamos a tomar a sua palavra, porque nós vamos agora anunciá-la e nós vamos ler Lucas 2, de 8 a 20. Lucas 2, de 8 a 20. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiou ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davir um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estavam de acordo com o que lhes fora dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E na partilha agora, nós também te convidamos a partilhar conosco tudo aquilo que nós já lemos, tudo aquilo que nós já meditamos. A primeira pergunta é, as pessoas que ouvem os pastores ficam admiradas. Eles louvam e glorificam a Deus pela experiência que tiveram. Como os pastores nos ensinam a viver a vocação missionária? Como ele nos ensina, Gê? A estar atento à palavra, como eles ouviram o anjo. Então, que nós também estejamos atentos aos sinais que são passados a nós, através da pregação do Padre, nas missas nos domingos, através da nossa vida vocacional também, e através das nossas missões. Porque quando a gente está em missão, a gente sempre aprende alguma coisa. Nós que estamos em várias missões, toda missão a gente tem um aprendizado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que carregar para nós, como aprendizado. Exatamente. Eu acho que mais que isso é viver a missão. Viver inteiramente a missão. Estar atento aos sinais, como a Gê falou, e viver, se entregar. Porque os pastores poderiam muito bem ter escutado e seguido o seu caminho, não ter feito, não ter sido obedientes. E, pelo contrário, eles tiveram um ouvido atento e eles foram obedientes e viveram aquela missão. E receberam a graça de encontrar quem? O menino Jesus. Na segunda pergunta, está dizendo assim. Aquilo que experimentam na oração, na comunhão com Jesus, saio para anunciar aos outros ou guarda apenas para mim? É como eu te falei, às vezes nas pregações, na humilhia mesmo, nas missas de domingo, o padre sempre passa uma mensagem para as pessoas. Então, que não possamos guardar para nós, que possamos sair da missa, possamos passar essa mensagem, essa palavra para nossas famílias, para os nossos amigos, até na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Eu acho que a partilha tem que ser, como diz a palavra, tem que ser compartilhada com o próximo. É verdade. Vamos para o fato da vida, Gê. Adalberto era um senhor orante. Tinha prazer em passar horas diante do Santíssimo Sacramento, rezando o terço ou fazendo o Levíctio Divina. Não se sentia, contudo, chamado a sair da capela para ir ao encontro das pessoas. Dizia às pessoas que era mais cômodo fazer o que ele fazia, que achava que aquele que era o único, aquele era o único serviço que ele poderia realizar na comunidade. A oração por todos. De fato, esse é um grande serviço. Mas, um dia Adalberto estava lendo o Evangelho de Marcos e viu que Jesus rezava e que, após passar horas em oração, ele chamou doze colaboradores para ficar com ele e para enviá-los em missão. Essas palavras ficaram latejando no coração de Adalberto. Ficar com ele e ser enviado. Então, pediu a Deus que lhes iluminasse a consciência e logo pôde entender. O Senhor o estava chamando para estas duas dimensões, a intimidade com ele e o enviou ao encontro dos irmãos. Não bastava servir ao Senhor da porta da capela para dentro, mas também da porta da capela para fora. Então, a partir daquele dia, Adalberto passou a organizar sua vida de oração da seguinte forma. Uma hora para estar em silêncio diante do Senhor na Palavra e na Eucaristia. Logo em seguida, uma ou duas horas para visitar pessoas que precisavam de uma presença amiga. Adalberto sentiu-se um discípulo missionário de Jesus Cristo. O que nos chama a atenção neste fato da vida de Adalberto, como ele dialoga com o nosso tema de hoje. Estou aqui recebendo os irmãos que estão conosco no chat nesse momento. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. É muito interessante quando nós estamos no íntimo com o Senhor e nós pegamos todas aquelas promessas, tudo aquilo que nós conversamos e colocamos diante de Deus e guardamos no nosso coração. Mas como nós vamos evangelizar, como nós vamos divulgar, trazer outras pessoas a conhecer esse Deus vivo que nós conhecemos, a viver nesse carisma, por exemplo, que nós vivemos aqui na nossa comunidade, ou então viver essa vida cristã que nós estamos inseridos se nós não anunciarmos. Se nós não tivermos a caridade de visitar pessoas que precisam receber essa palavra. Se nós não tivermos o discernimento de olhar para um irmão necessitado e estender a mão com o Evangelho. Então, eu sei que é uma joia muito preciosa ter o Senhor conosco, mas o Senhor, ele é multiplicador. Da mesma maneira que ele multiplica os pães, da mesma maneira que ele multiplica os peixes, ele quer multiplicar as graças dele no meio de nós. Então, se nós temos a sabedoria, se nós temos uma vida de oração, por que não multiplicar tudo isso com outros irmãos, para que outros irmãos venham? É isso que nós da comunidade estamos fazendo com vocês ao longo desses nove dias. Nós estamos vivendo juntos a novena de Natal, para que vocês se sintam chamados, além de abrir o coração para que seja uma manjedoura verdadeira, para o Senhor está fazer morada, fazer o seu coração de morada do Senhor. E através dessa morada, ser espelho disso, ser reflexo desse amor, para que assim nós possamos angariar mais pessoas que estão perdidas nesse mundo, se iludindo por riquezas, como o próprio encontro fala, se iludindo por várias coisas que o mundo coloca. Se a gente não chega para esses irmãos e partilha que nós estamos bebendo da fonte da água viva, que é Jesus, como eles vão saber que existe um outro mundo? Como eles vão saber que existe um Senhor? Então, eu acredito que é muito proveitoso quando nós conseguimos fazer essa partilha com o próximo. Então, nós vamos agora rezar com a palavra. Neste advento, peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, envia-nos em missão Para que este Natal seja fecundo Senhor, enviai-nos em missão Para que não fechemos as portas dos nossos corações Senhor, enviai-nos em missão Para que o vosso amor brilhe no mundo Senhor, enviai-nos em missão Para que cresça entre nós o reino de Deus Senhor, enviai-nos em missão Para que a oração nos leve a sair Senhor, enviai-nos em missão Compromisso de irmãos O desejo da nossa comunidade É que a sementinha tenha sido brotada no seu coração A sementinha que nós ficamos aqui durante nove dias germinando Que ela possa nascer no seu coração E que você consiga começar Começar a fazer esse movimento De partilhar a leitura do Evangelho Se não com os seus vizinhos Comece com a sua família Chame seu esposo Chame seus filhos para partilhar Quem sabe logo mais não seja você que estará aqui Na nossa comunidade fazendo essa novena Então agora nós vamos nos juntar Nos reunir para fazer a oração final Queridos irmãos e queridas irmãs Neste Natal, contemplando o presépio na escola de São Francisco de Assis Abramos o coração a esta graça simples Deixemos que do encanto nasça uma prece humilde O nosso obrigado a Deus Que tudo quis partilhar conosco para nunca mais nos deixar sozinhos Ó Emmanuel, acolhendo vossa palavra viva Nós vos agradecemos pelas maravilhas Que em nós vindes realizando Vós, que vos aproximais de nós como amigo e irmão Ensinai-nos a esperar em Deus E a nos abrir as suas promessas A ação do Espírito Nós vos buscamos, Senhor Queremos acolher-vos na nossa história mais uma vez Para que, renovando a experiência do encontro pessoal Convosco, possamos testemunhar o vosso amor ao mundo Pelas obras e pelas palavras Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós continuaremos reunidos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Hoje é domingo Hoje é véspera de Natal E nós da comunidade Renascentes em Pentecostes Temos um convite especialíssimo para fazer para vocês Nossa missa vespertina do Natal do Senhor Vai começar hoje às 20 horas Então se você está aí em casa E ainda não sabe onde passar Onde comemorar Onde participar dessa missa de véspera Vem para cá para a nossa comunidade Porque daqui a pouquinho Às 8 horas Nós iremos participar Todos juntos Da missa de véspera Amanhã nós também teremos missa aqui A Santa Missa do Natal do Senhor Vai ser celebrada A partir das 19 horas E você e a sua família São os nossos convidados É com muita alegria Que nós vamos nos despedir agora Um Feliz Natal para você Para toda a sua família Não deixe de fazer brotar no seu coração Essa semente que nós lançamos a você Do Natal do Senhor Até mais Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau